Oi Fred, eu sou um galo bagunala, eu sou um galo bagunala, eu sou um aluno porque aí eu sou um galo, eu sou um galo, eu sou um galo, eu sou um galo Ela me fez, me fez, eu fui a fazer E a minha pele, me com barba da pele Tinha bem aqui, tchurano Tabata, bomba Da pele, puto, nadi Salário, me cavalo Me cadam a tona Please like, comment, share my channel My friends, bye bye Till next video